Olá, eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e você está começando o módulo 1, Introdução. Neste módulo, preparamos uma introdução aos projetos e ao universo Wikimedia. No módulo 1, você vai encontrar informações sobre o movimento Wikimedia, sobre o Wikimovimento Brasil, sobre a filosofia que está por trás da produção de conhecimento livre e sobre o modo Wikimedia de transformar o mundo. Trabalhando com os projetos Wikimedia, você envolve seus estudantes em uma rede global de colaboração e produção de conhecimento gratuito, com milhões de editores voluntários, engajados em construir todos os dias uma internet sem barreiras, autogerida e com informação de qualidade. Tudo isso enquanto aprimora suas habilidades de pesquisar e consumir informação de forma crítica e responsável. Este módulo é também um convite à sua imaginação, para começar a pensar em formas de usar os projetos Wikimedia, respondendo de maneira eficaz as diretrizes para a extensão universitária. Há várias possibilidades de usar os projetos Wikimedia. Com certeza há uma adequada para você e seus estudantes. Na última unidade do módulo, separamos alguns exemplos de programas de Wikiducação e esperamos que te ajudem a visualizar melhor o que é possível fazer e como é possível fazer a diferença um clique por vez. Não se esqueça de conferir se está devidamente logado antes de realizar as atividades do curso para registrar o seu processo. Além disso, aproveite o espaço de discussão para tirar dúvidas e fazer perguntas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho